Ao longo dos anos, o Largo do Bicão se tornou um dos maiores palcos de espetáculos e apresentação dos nossos alunos. Aqui, eles se consagravam na marcha, homenageando o aniversário do Progressão. Devido à pandemia, hoje não podemos estar aqui com os nossos alunos, mas preparamos algo especial que envolvesse os nossos alunos e que culminasse a maior prova de amor à instituição. Vem aí as apresentações dos nossos alunos, comemorando esse dia memorável para a instituição. A lançarmos o nosso desafio aos alunos, descobrimos que o maior desafio seria o nosso, em selecionar os melhores trabalhos diante de tantos conteúdos maravilhosos que os nossos alunos fizeram. Chegar aos finalistas foi uma missão árdua, praticamente impossível. E no intuito inicial de termos três seleções, tivemos que escolher seis. E então, a seguir, ao longo do dia, apresentaremos os seis finalistas, vencedores do grande desafio. E se o seu conteúdo não foi um dos finalistas, não fique triste, porque ao longo do ano, nós estaremos apresentando nas nossas redes sociais a maioria dos trabalhos que foram produzidos por vocês. Vocês saberão que não será apenas agora um ponto extra em uma disciplina, mas vocês poderão escolher três. Três. Três disciplinas para ganhar o ponto extra. Foi a maneira que encontramos de bonificar e gratificar aqueles alunos que se empenharam em fazer o melhor para a escola. Esse é o Progressão. Essa é a Força Azul. Um lugar de transformação e inovação. E aí E aí E aí E aí